Quem é o meu, afeira da festa A vossê, a vossê O meu, o meu, o seu, meu Maldo com a raça Baixa o traço Tem com você Que dentro eu acho Que tem braço E tem que buscar Se você, eu tenho certo Amém. 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 O que você fez é ilelevo. O que você fez é que você recebe 500 dólares. Se CRG, o que você recebe eu? A gente pode fazer uma mudança. Você tem que fazer mudança mal. Você já conhece isso. Você tem que fazer mudança. Você tem que fazer mudança. Você pode fazer mudança. Você vai decidir melhor a vida. Você vai transformar a vida. Você vai fazer tudo. Isso é muito mudança. Amém. 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 Fui buen pír vocal. Amém. 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 Estou sem lá, sem lá, sem lá, sem lá, sem lá, sem lá. Eu sinto em mim, devo achar, sem saber, sinto em mim, eu me irei, compromisso no céu nós o café são eu O que já sabe, já sabe, se puder, de gozar, já sabe, já sabe, se sabe, já 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 Amém. Fiz o dedo aqui. Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. que vocês são ali.